Abertura Abertura Paço a história Já não o luz Porém E plantio de mim Não Himam esquecer A aldeia da luz Tchau, tchau. A aldeia da luz agora chegou a hora da despedida, eu nunca mais sei de ver, ninguém vai nascer em ti mais vida, aí não dá tudo que há de vir e tu vais partir, a aldeia te leva. A aldeia deu-te ao mundo, de baixo para o fundo, dos lados da alqueva, diga-se a amiga de glória, passou a história, já não se luz. A aldeia da luz agora chegou a hora da despedida, eu nunca mais sei de ver, ninguém vai nascer em ti mais vida, agora não se luz. A aldeia da 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 luz. Obrigado.